Item 13, processo 48.529.87.2014.4 Propósito de abertura de audiência pública com vistas a colheção dos índios de informações para o estabelecimento dos limites de continuidade dos indicadores DEC e FEC para os conjuntos das permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica que assinaram o contrato em 2010. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. A resolução normativa 205 de 2005 estabeleceu os procedimentos e as condições gerais para o enquadramento de cooperativas de eletrificação rural como permissionária. Em 2010 foram analisados 12 contratos de permissão para a prestação de serviços públicos de distribuição de energia. Perdão, foram assinados. Então 12 cooperativas viraram permissionárias. E o anexo 3 do contrato estabeleceu que em 2014 a NEL definiria padrões de continuidade a serem utilizados a partir de 2015 com base nos parâmetros físicos, elétricos e no histórico dos indicadores de continuidade de cada uma dessas permissionárias. No módulo 8 do Prodiche estão estabelecidos os procedimentos para definição dos limites de continuidade dos indicadores coletivos de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras das distribuidoras de energia. A Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição por meio do ofício circular nº 10, de 27 de março de 2014 apresentou às permissionárias os indicadores de continuidade DEC e FEC e os atributos físico, elétrico e constantes na base de dados do ANEL. No ofício foi solicitado que os dados faltantes fossem encaminhados e os inconsistentes corrigidos. E por intermédio da nota técnica 60, de 16 de junho, a SRD apresentou os procedimentos e a metodologia utilizada para o estabelecimento dos limites de indicadores de DEC e FEC do conjunto de unidades consumidoras das permissionárias que assinaram o contrato no ano de 2010 e é o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de proposta de abertura de audiência pública para definição dos índices de DEC e FEC dos conjuntos de permissionárias. O fundamento está no artigo 3º, no inciso 19 da Lei nº 9.427 e nos contratos de permissão que estabelecem que, por resolução, a ANEL vai definir o parâmetro inicial de qualidade e constantemente alterar esse parâmetro de qualidade ao longo da vigência do contrato de permissão. A matéria é submetida previamente à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427. Entende, portanto, a Procuradoria que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. A discussão dos primeiros limites para os indicadores de DEC e FEC das permissionárias ocorre, de forma excepcional, em cronograma diferente do ato da revisão tarifária em razão do disposto na etapa 5 do anexo 3 do contato de permissão, que definiu que tais limites deveriam ser estabelecidos a partir de 2015. E, dessa forma, senhores diretores, o período de vigência será firmado de maneira que, na próxima revisão tarifária, os dois processos sejam tratados conjuntamente. Assim, os limites para as permissionárias com revisão em 2014 serão de 2015 a 2018 e os que passarão por revisão em 2013, de 2015 a 2017. No gráfico 1 e 2, são apresentados o histórico de apuração anual de DEC e FEC das permissionárias que assinaram o contrato, então, em 2010. É um grupo de 12 permissionárias. Também são apresentados os valores de DEC e FEC, equivalentes das permissionárias para 2012 e 13, calculados como se todas fossem uma única empresa. E, pelo histórico de DEC e FEC, verifica-se que as permissionárias possuem apurações bem diferenciadas. Com referência a 13, a CERMOFUL apresentou as menores apurações dos dois indicadores, a COPERLUIS as maiores do DEC e a CERLUIS as maiores do FEC. A aplicação de método de benchmark pode ser útil nessas ocasiões. Por intermédio de comparações entre empresas, é possível identificar situações afins para instituir os limites. Para identificar os conjuntos semelhantes, foram considerados os conjuntos de todas as distribuidoras do país, as concessionárias e permissionárias. Nesse sentido, propõe-se utilizar o mesmo procedimento adotado para as permissionárias que assinaram o contrato em 2008. Para os limites do primeiro ano, foi considerado como limite inicial a média do histórico de apuração adicionado a uma margem, valor percentual. Adotou-se ponto de corte definido como faixa superior para classificar a apuração como elevada, que é a média do histórico da apuração dos conjuntos da permissionária mais seu desvio padrão. O conjunto com a apuração média acima da faixa superior teve como ponto de partida o histórico de apuração mais 10%. Já com o valor abaixo da faixa superior, o histórico de apuração de mais 30%. Também foi considerado o limite mínimo estabelecido com faixa inferior igual ao equivalente dos concessionários de distribuição de 2013. Os valores propostos para os limites iniciais, o limite do ano 1, e das faixas inferiores e superiores são apresentados no gráfico 4. Para os limites dos anos seguintes, foi aplicada a mesma análise comparativa utilizada nos processos das concessionárias. Ao se entender como referência os limites para o primeiro ano e os obtidos no horizonte 4 anos, a redução média geométrica anual seria de 10,7% para o DEC e 11% para o FEC. Haveria, porém, em conjunto com redução de 29% ao ano no DEC e 17,8% ao ano no FEC. E para afirmar limites que incentivem as permissionárias a melhorar a continuidade do fornecimento e ao mesmo tempo não gerar compensações excessivas no primeiro momento, a redução anual dos limites ou taxa mínima de decaimento foi limitada a 7%. Ressalta-se que tal percentual foi discutido na audiência pública 75, lá em 2012, que estabeleceu os limites de quantidade para as permissionárias que assinaram os contratos no ano de 2008. O gráfico 5 e 6 são apresentados os valores dos limites do primeiro ano e dos finais obtidos para o conjunto e a média de apuração para 12 e 13. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.29.87.2014, dígito 4, voto por instaurar a audiência pública na modalidade documental de 17, porque esse voto estava previsto por sessão do dia 25, então nós vamos ter colocado o dia 23 de julho a 19 de setembro de 2014 para colher subsídios quanto ao estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade coletivo dos serviços de distribuição de energia elétrica nos aspectos de DEC e FEC para os conjuntos de unidades consumidoras das permissionárias que assinaram o contrato de permissão em 2010. Vou colocar aqui sobre as diretores de 24 de julho a 19 de setembro. É o voto. É em discussão. André, só queria tirar uma dúvida aqui. Então, a rampa, ela vai ser decrescente a 7%, o limite máximo? É o máximo, né? Máximo. Não mais que 7. Não mais que 7. Porque, na verdade, as permissionárias é meio complicado, né? Nós conseguimos atingir uma rampa desse tamanho, né? Muito embora, né? Tem algumas, se você olhar o gráfico, tem algumas que já estão muito abaixo, né? Tem, de fato. É bem disperso a situação delas no que diz respeito à qualidade. Se tem uma Sermofu, que tem uma qualidade aqui no FEC adequada, e temos umas 6 missões já com um limite bem elevado. Você observa que apenas uma, duas, três estão acima do limite de DEC, né? E as demais estão muito abaixo. Quer dizer, eu acho que a primeira sinalização, ela é importante. Caso haja qualquer ajuste a ser feito depois, eu acho que é possível. Mas eu acho que essa sinalização inicial, ela é importante, né? Em votação, eu voto com o relator. Também acompanha o relator. Proclamo a decisão da diretoria por instaurar audiência pública na modalidade documental de 24 de julho a 19 de setembro de 2014, para acolher subsídios quanto ao estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade coletivos dos serviços de distribuição da energia elétrica nos aspectos de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para os conjuntos de unidades consumidoras das perfeccionárias que assinaram o contrato de permissão em 2010. Próximo item. Tem 14.